Começa agora o resumo da semana com as principais notícias do Sindifisco RS. Os avaliadores do Prêmio Gestor Público participaram no dia 12 de um treinamento realizado no auditório da sede administrativa do Sindifisco RS. O intuito da capacitação, conforme os organizadores, foi dar subsídios para que os avaliadores possam analisar os projetos concorrentes com base em critérios específicos da edição. O coordenador do Prêmio, Altemir Feltrin, salientou a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido na elaboração de cada edição e agradeceu a participação dos presentes. O PGP 2018 conta com 68 municípios inscritos e 134 projetos para análise, que será realizada inicialmente por uma equipe de 13 avaliadores. Participe da campanha Inverno Solidário. Traga suas doações para depositar em nossa caixa de coleta na recepção da sede administrativa do Sindifisco RS. E depois de Jairo Jorge, do PDT, foi a vez de Luiz Carlos Reins, do PP, e Miguel Rosseto, do PT, pré-candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, participarem dos debates promovidos pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar e pela União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública do Rio Grande do Sul. O Sindifisco RS esteve representado pelo vice-presidente da entidade, Altemir Feltrin, nas gravações realizadas na sede da associação com os pré-candidatos, Reins e Rosseto, no dia 16. Os debates são gravados com um candidato a cada vez. O vídeo do debate com Jairo Jorge já foi disponibilizado. Diante de lideranças de diversas categorias do Estado, que compõem a União Gaúcha, o pré-candidato do PDT mostrou preocupação com a falta de transparência de dados por parte do Estado e afirmou apostar em estratégias de inteligência para governar, caso seja eleito. Respondendo à questão formulada pelo presidente do Sindifisco RS, Celso Malhani, disse que, se eleito, terá foco na Receita. Os demais vídeos serão divulgados para os leitores do Boletim Semanal Sindifisco RS, assim que forem editados pela equipe de comunicação e liberados pela Azov-BM. O vice-presidente do Sindifisco RS, Altemir Feltrin, juntamente com o presidente da AFSVEC, Marcelo Ramos de Melo, participou no dia 13 de uma reunião-almoço com auditores fiscais do município de Itacoara. Na ocasião, foi realizado um alinhamento de informações e foram tratados temas de interesse da categoria. E estas foram as principais atividades do Sindifisco RS nos últimos dias. Continue acompanhando o nosso trabalho através do site e das redes sociais do sindicato. Até mais!